Obrigado, Tia Kista. A seguir, você conhece a opinião de moradores de São Paulo sobre a gestão do prefeito Haddad, principalmente no cuidado de praças e áreas verdes. Neste domingo, que fecha a Semana do Meio Ambiente. Olha, eu liguei na prefeitura reclamando desse negócio aí que eles colocaram, né? Porque já ia fazer dois meses, ninguém vinha retirar o lixo. Aí eu falei pra moça que eu admirava muito ficarem fazendo propaganda na televisão sobre a dengue, se a própria prefeitura largava o negócio desse aí. Chovendo, esses dias aí com chuva e com tudo, e ninguém vinha retirar. O que as pessoas faziam? Pegavam, vinham colocar os lixos, não tinha onde colocar, aí um só colocando em volta, em volta. Aí a prova você vê, tem saco de lixo por tudo quanto é campo, porque tiraram a parte. Nós somos responsáveis pelo lixo que a gente produz, mas a prefeitura tem que limpar, ela tem gente na rua pra trabalhar. Tem que trabalhar e tem que fiscalizar. Hoje, aqui, nós estamos exercendo nosso direito de cidadão, cobrar das autoridades aquilo que a gente tem direito. E sem falar que isso aqui, quase toda chuva enche. Aí fica esse lixo boiando, sabe? Adeus dará, parando na porta da gente. Quando acaba a enchente, que seca, aí os moradores, nós moradores, é quem vamos recolher os lixos da nossa porta, tirar da nossa porta. Agora a praça tá abandonada, né? A praça abandonada, abandonada sim, abandonada. Há uns anos atrás, a gente tinha equipes participantes aqui no bairro, catabagulho, a gente ligava, mesmo que não fosse o dia agendado, a gente ligava lá na subprefeitura, porque a gente tinha um canal aberto, e as pessoas atendiam a gente. Tinha reuniões semanais, mensais, com o Sabesp, várias coisas aconteciam aqui no bairro. Foi mudar a subprefeitura, infelizmente, foi mudar o partido da nossa cidade, e ficou essa desgraça. Aqui eu não tô fazendo campanha política, não tenho nada disso, só tô reivindicando que a gente precisa de melhoria, e não voltar atrás. Tudo que a gente ganhou, nós perdemos. O bairro tá abandonado, não só aqui, Vila Piauí, mas Jardim Marisa, um pedaço da Vila Jaguara, que a associação de bairro é a mesma. Tudo que nós conseguimos, perdemos. É a hora da gente perguntar, cadê o prefeito, o senhor Haddad? Mas ele vai dar as caras outra vez, ele vai querer dar, e ele vai tomar uma sua.